Querida Vitória, querida Ana, querida Sandra, acompanhar a garra e a luta de cada uma de vocês é o que me move todos os dias. Se hoje sou melhor, é para tornar a sua vida melhor. Pra ser abraço nos dias em que é preciso respirar fundo. Aqui você tem força e apoio de mãe, com espaço de confiança pra te acolher. Aqui tem uma caixa de oportunidades pra você. Uma caixa que acredita na sua vocação. Uma caixa pra você abrir ou melhorar o seu próprio negócio. Pra você realizar todos os seus sonhos e não depender de ninguém. Uma caixa pra cuidar do futuro da sua família. Uma caixa de cuidados pra quem cuida de todos. Existe uma caixa pra elas, onde você tem liberdade pra ser a mulher que quiser. Caixa, o banco de todos os brasileiros.